Fazendo o bolo na airfryer e veja como é fácil. Comecei colocando os ovos no liquidificador, coloquei 3 ovos porque já é o de massa pronta. Agora coloquei 3 colheres de margarina que é o que pede na massa pronta. E adicionando já a massa de chocolate que é o meu sabor favorito. Então coloquei 150 ml de água gelada, troquei o leite pela água e ficou uma maravilha o resultado, viu gente? Agora mexendo aqui para bater no liquidificador essa massa. E a massa agora está prontinha com a forma já untada. E coloquei na airfryer 180 graus e 10 minutos. E com 10 minutos ele ficou assim. Então coloquei em 160 graus por 15 minutos, mas ficou desse jeito. Então coloquei novamente por mais 15 minutos e ficou desse jeito aqui, gente. Olha só agora, ele ficou ótimo. E ele ficou muito gostoso, gente. Apesar dele ter sido sem o leite, ter sido feito com a água. Olha só como ele ficou, ele ficou bem fofo.